Um raro triênio de seguidas altas no maior produtor e exportação global de café se dá após fenômenos climáticos extremos, como geadas e secas há alguns anos, que mexeram no ciclo dos cafezais, no caso do café arábica, aqui no Brasil, e resultaram em mais investimentos em irrigação nas lavouras de espécies cafeeiras, como o robusto e o conilon, que estão produzindo mais. As amplas geadas de 2021 levaram muitos produtores de Minas Gerais e de São Paulo a realizar podas visando melhorar a safra seguinte. Isso mexeu no ciclo bienal de altas e baixas do arábica, que responde pela maior parte da produção nacional do café, fazendo com que muitas áreas que estariam em ano de baixa, agora em 2024, estejam, na verdade, com uma produtividade positiva. No caso do canéfra, que corresponde a 30% da safra total do país, a seca de 2014, 2015 e 2016, estimulou um movimento de ampliação do sistema de irrigação, especialmente no Espírito Santo, em meio ao adensamento dos cafezais, houve então um impulso da colheita nacional. A possibilidade de quatro safras seguidas de alta no Brasil repetiria um fenômeno visto apenas uma vez, que atualmente atende a um terço do consumo mundial de café, o Brasil. A sequência que a gente menciona aconteceu entre 1989 e 1992.